Nós já ficamos livres do Pimentel e da Dilma, botamos a Dilma pra correr. Agora tem que botar pra correr o PT do Brasil inteiro, é todo mundo com o Bolsonaro. Estamos com você, meu comandante. PT nunca mais. PT nunca mais, estamos juntos com o Bolsonaro. O PT quer reconstruir o Brasil, pergunta pra eles, quem é que foi que destruiu? Foi essa a praga, não vamos ficar livres deles, o Bolsonaro unindo o Brasil. Vamos juntos. É Bolsonaro e Anastasia. É hora de melhorar Minas Gerais e o Brasil. Que muitas das vezes não paga nem o custo de produção pro produtor brasileiro. Eu tô falando de milhões de produtores, portanto é um erro do ministro. Eu quero dizer a ele, ao ministro Paulo Guedes. Olha, você proteger a economia europeia, ou a Nova Zelândia, prejudicando o produtor de leite no Brasil, é uma facada no peito do setor que primeiro apoiou Bolsonaro e que disse que queria um Brasil melhor. Não vai ser tirando o emprego do produtor de leite, do trabalhador de leite, e nós vamos melhorar o Brasil. É um equívoco isso. O governo tem que voltar atrás rápido e não permitir importação de leite em pó da Europa e da Nova Zelândia, que é um atentado contra a economia europeia. O governo tem que voltar atrás rápido e não permitir importação de leite em pó da Europa e da Nova Zelândia. O governo tem que voltar atrás rápido e não permitir importação de leite em pó da Europa e da Nova Zelândia.